A repercussão negativa sobre o presidente da República, que incita ato contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, também gerou comentários de políticos e autoridades. A deputada federal Samia Bonfim, do PSOL, afirmou que Bolsonaro cometeu mais um crime de responsabilidade e que são explícitos os planos dele contra a democracia. Para o ex-ministro Fernando Haddad, Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade previsto na Constituição, que certamente nunca leu. Flávio Dino, governador do Maranhão, considerou extremamente grave que altas autoridades civis e militares estejam apoiando atos políticos contra os poderes legislativo e judiciário. O ministro Gilmar Mendes, do STF, destacou que a harmonia e o respeito entre os poderes são pilares do Estado de Direito e nossas instituições devem ser honradas. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, escreveu que criar tensão institucional não ajuda o país a evoluir e, acima de tudo, está o respeito às instituições democráticas. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.